Ela é uma bela secretária, eu gosto muito dela também. E Tayane Schmidt, obrigada pela tua presença. Mari Pimenta, livre, leve, solta, vem aqui e fala, não é candidata, bem? Eu vou deixar aqui os estojinhos de vocês, depois eu vou dar, eu vou recolher, antes que a Fautma ajude mais dele, o nosso protesto, coitadinho. Depois eu vou passar no Instituto Médico Legal. Muito obrigado, obrigado a todos aí. Esta é a nossa quarta nobre, o programa das mulheres aqui no Pampa Debates, o Pampa Debates Mulher. Muito obrigado a vocês, lembrando que nós retornaremos amanhã com mais o Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, depois o Jornal da Pampa, com a atualidade de Pampa. Obrigado, até amanhã. Ponto final, oferecimento Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Cartório de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Pampa Debates, oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.